O azul do céu de caquina É lindo, é lindo, é lindo E a estrela se ilumina Para o flor do tamarindo O copo passa a despilar Tão belo e colorido Vê nas ruas a jardinar Tão lindo, tão lindo, tão lindo Vê nas ruas a jardinar E o flor do tamarindo A mistura das flores Nas canções de amor Madriga de seresta Amar-se-a lá diante A alegria constrante Mamorentos em festa O copo passa a encantar Na cidade é lindo Chega para reinar Tão lindo, tão lindo, tão lindo Chega para reinar É o flor do tamarindo O copo passa a despilar Tão lindo, tão lindo Chega para reinar Tão lindo, tão lindo, tão lindo Chega para reinar É o fim do tamarindo É o fim do tamarindo O copo passa a despilar Tão lindo, tão lindo, tão lindo Chega para reinar Tão lindo, tão lindo, tão lindo Chega para reinar Chega para reinar É o flor do tamarindo Tão lindo, tão lindo, tão lindo O azul no céu se encabina É lindo, tão lindo É lindo, o amor do tamarindo É o flor do tamarindo Tão lindo, tão lindo, tão lindo Chega para reinar É aise para reinar Chega para reinar Amém. A cidade é bem-vindo, chega para Reina. Tão lindo, tão lindo, tão lindo, chega para Reina. É um fogo, é bonito.